Eu sou o Gabriel e eu queria saber se existe uma idade mínima para se tornar um MEI. Gabriel, muito bom esse seu interesse. As pessoas estão querendo empreender cada vez mais cedo no Brasil. E para se tornar MEI, a idade mínima é de 18 anos. Você entra no portal do empreendedor, ao digitar a sua idade, ele já vai fazer a crítica. Contudo, se você for emancipado, a partir dos 16 anos, com a emancipação legal, você pode também se tornar MEI. Legenda Adriana Zanotto